Música 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 Meu deus Ele é jogado a partida de Groover Eu fiz o que? Acho que foi no comecinho Acho que foi essa Porque veio todo mundo matar Foi no comecinho mesmo Que a gente bateu a equipe Nossa Que coisa ridícula Música Fica vendo, vou ter que gravar Vou ter que gravar Música 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 Que isso? Imagina o fácil de tentar Imagina o fácil de tentar Opa! Que coisa ridícula Pode gravar isso ai O que que eu fiz aí? Acho que foi no comecinho Não, eu só takei eles, sei que mataram a maioria Você deu... deu... Você só finalizou E quem foi que ganhou? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Espero que os foi um bom... Ganou cinco a dois Uruguai vai ganhando duas... Não, me respeita só, me respeita, comecei a jogar hoje só Não, comecei a jogar hoje É, é 10 ouro, tudo que você joga hoje é de um treinamento Não Ele ainda matou o Dross lá em cima, não, me respeita Melhor dano? Me respeita só, esse aí eu gravo, esse aí eu gravo O que que eu fiz? Não sei o que que eu fiz, velho Nem eu Ah, foi um Ah, tá Ih, já foi um nas cor, você viu? Você viu que eles não estão ficando stunados? Não, não fica não Ah, me respeita só, me respeita Só me respeita, comecei a jogar ontem só Ah, me respeita Deixa eu ver o que que eu fiz Três bis já Não sei Ah, mate o Pipe também O João joga com o Victor Já nem fala mais nada, né? Que graça Deu falha, deu falha, deu falha aí Não, deu falha aí, negócio bugado Bateu na pedra Bateu na pedra Além que eu puxei a partida da mina Ah, mas também? Nesse caso eu quero pegar a fulano? Ai ai, melhor dando Então eu vou pegar a fulano E aí